Oi, queridos, tudo bem? Gente, o mês de agosto é um mês foda. Por que é um mês foda? Porque o mês de agosto, o blog, o canal e todas as minhas redes sociais famosas completam 3 anos de idade. Vocês têm noção do que é isso? Porra, é tempo pra caralho, pensa. São 3 anos gravando e falando merda e, enfim, lutando para conseguir uma vaga aí nesse mundo de youtubers. E com isso, eu tive a genial ideia de presentear vocês com vlogs todos os dias. O que isso significa, Letícia? Isso significa que eu tô gravando a minha rotina de merda todo dia e toda sexta-feira vai ter um vídeo aqui que é vlog da semana. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no canal. Em cima, assim, quando você vai se inscrever, você tem a opção de receber notificações sempre que tem um vídeo novo aqui. Então, essa semana, na sexta-feira, tem o primeiro vlog de agosto pra vocês verem como a minha semana é badalada. Só que não. E aí, focando nessa coisa de mês-versário do blog e do canal, eu decidi que nesse mês eu seria um pouco mais... Ah, deixa eu soltar meu cabelo. Tá uma bosta. Olhando assim, né? Mais sensual. Por conta dessa coisa de amor em agosto, eu decidi colocar na minha fanpage, no meu Instagram, a opção de vocês me mandarem perguntas pessoais. O que quer dizer perguntas pessoais? Não quer dizer... Ah, e o que você acha de homens que fazem isso, isso e isso? Porra, isso não é uma pergunta pessoal. Isso é uma opinião feminina. Então, nesse vídeo eu vou responder perguntinhas dos leitores e o próximo vídeo de perguntas pessoais serão as perguntas aqui debaixo desse vídeo. Então, anota a sua pergunta aí nos comentários que você tem pra fazer pra moar e aí você assiste o vídeo pra ver se ela já não vai ser respondida. Se ela não for respondida, você clica em enviar. Se ela já for respondida, você clica em enviar e fala, já respondeu. Vamos lá. Escolhi as mais mais aqui e as que mais se repetiram também. Tiveram muitas perguntas que repetiram, então foi isso que eu escolhi. Escolhi por grau de criatividade e por repetição, tá? Então, vamos começar. Vinícius Underline Raje perguntou. Como você lida com cafajestes? Já pegou algum? Sabe identificar? Curte. Pra ser bem sincera, sincerona mesmo, de toda a minha vida, assim, tirando agora, eu sempre fui a cafajestes. Então, eu sempre fui mais cafajestes do que peguei cafajestes, assim. Não de traição, mas de, tipo, pegar e nunca mais querer saber, sabe? A pessoa ficar correndo atrás, assim. Acho que isso, sei lá, eu não sei qual é o conceito de cafajestes, é bem relativo, mas, na média, o cafajestes é aquele cara que pega todo mundo, ou que pega e depois você é fora. Eu não tô muito na faixa etária de pegar todo mundo, porque eu sou meio fraca, mas eu sempre fui de pegar e achar que eu... A pessoa achar que eu tenho interesse, mas, na verdade, eu tô cagando, sacou? Então, e quando você pega um cafajestes, você... É fácil de identificar o cafajestes, então você pega se você quiser. Eu não curto muito cafajestes, não. Acho que eu sou mais... Cara, sei lá, até porque o cafajestes pode te pegar, te apaixonar por você e deixar de ser cafajestes, tá? Acho que o cafajestes tem fases. E se ele estiver na fase dele, mas você for muito especial, ele sai dessa fase, saca? Eu nunca tive problema com isso. Se o cara da cafajestes deixou de ser, ou se eu não gostava, eu percebi e nem peguei. É... Kate.Sales Já pegou ex de amiga? O que você pensa a respeito disso? Querida, se você pega ex de amiga, no mínimo você não é amiga, você é falsa, né, cara? Pô, ex é ex, gente. Vamos respeitar o ex alheio aí, né? Eu não gostaria que nenhuma amiga pegasse ex meu e jamais pegaria ex de amiga, assim. Eu acho que, às vezes, passa um tempo e você meio que liga o foda-se, né? Tipo, foda-se pegar meu ex. Dane-se, mas... Se for um tempo muito curto, tipo, ah, terminei há um mês, ou dois, ou três, depende do coração da pessoa também. Eu acho que é meio palha, assim. Não acho legal, não. Acho que é falsidade do caralho. Tipo, tanta pessoa pra você se interessar, você vai se interessar pelo ex da sua amiga? Ela quer de ser um tário, né, bicho? O Reinaldo, nordestino, disse assim... Olá, Letícia! Meu nome é Reinaldo, moro aqui no Nordeste, Paraíba. Acompanho o seu trabalho e agora gostaria de saber se você largaria tudo pra viver um grande amor. Quero ver sua resposta. Obrigado. Bom, se eu deixaria tudo pra viver um grande amor, não. Porque eu acho que pra você viver um grande amor, você não precisa largar tudo, sabe? Eu tenho os meus sonhos certos. E eu largaria algumas coisas pra viver um grande amor, mas meus sonhos não. Porque eu acho que se é o meu grande amor, eu tenho a vida inteira. E um sonho, às vezes, você tem uma limitação de idade ou de meta. Então, um grande amor espera eu... Eu... Sei lá... Conquistar todos os meus sonhos pra que ele vá, pra que ele me entenda e que a gente viva junto pra sempre. E eu acho que você não precisa largar tudo que você tem pra viver um grande amor. Acho que dá pra você fazer os dois que o grande amor sempre espera, não é mesmo? Eu.Chico. Além do livro de romance, pensa em escrever algum outro estilo depois? Penso. Eu penso em escrever um manual do homem pegador. Que é o quê? Tudo que o homem precisa saber pra pegar uma mulher sem erro, sabe? O que vocês acham? Vocês comprariam? Ou não? Manual da Mente Feminina para os Homens. Tipo, uma versão do que as mulheres pensam, mas no linguajar de homem, pra eles entenderem. Porque tem um gargalo aí, né, gente? O DIT Marjo... Meu Deus, peraí. Rapaz, que nome esquisito. O DIT com dois ter... O DIT Marjoão Lucas perguntou... Já tá famosa sendo reconhecida... Ô, cacete. Sendo reconhecida na rua e tal... Tô, pra cacete, gente. Eu chego na rua e falo, fulano, olha aqui o meu canal, cara. Dá pra sempre pedir um autógrafo de tão famosa que eu tô. Vamos lá. O que mais temos aqui? Marconi Borges. Você começaria um relacionamento à distância? Com certeza, gente. Com certeza. Se eu amo, eu vou até no cacete atrás, sabe? Tipo, não tem fronteira. O amor não tem fronteira. Hoje eu tô tão romântica. O que vocês acham disso? Da minha versão romantismo. Mas sim, eu lutaria por um amor à distância, tranquilamente. O que mais, queridos? Olha, essa pergunta foi muito frequente, tá? É do Carlos, underline Fontenelle150. Você deixaria de ficar ou de namorar com uma pessoa legal, mas que ao mesmo tempo ele é de uma família de classe baixa, pobre, e que também está na mesma situação? Ah, não. É que também está... Enfim, você deixaria de ficar com uma pessoa, namorar, né? Porque ela é de uma classe baixa? Com certeza, não. Por ter uma renda inferior, não. Agora, tem situações que eu, tipo assim, já deixei de ficar porque aconteceu. Por exemplo, eu ficava com um cara que ele não tinha perspectiva nenhuma. Tipo, eu perguntava, ah, você pensa em estudar? Não. Você pensa em fazer isso, isso e isso? Não. Ah, velho, eu nem gosto de trabalhar. Prefiro ter uma vidinha mais ou menos do que ficar trabalhando. Aí, já não é o meu foco, sabe? Porque, peraí que eu vi, eu tô passando. Não, moto. Eu acho assim, você vim de uma família pobre, não quer dizer nada. Eu, Letícia, não vim de uma família rica, tá bom? A minha infância foi fodida de difícil. É lógico que eu não passei fome nem nada, porque a minha mãe fez isso aqui, tá? Mas eu não nasci em berço de ouro de forma alguma. Se eu falasse que eu deixaria de ficar com alguém por conta de renda, eu estaria sendo hipócrita. Porque em momento algum, eu citei aqui que eu sou rica. Eu não sou rica. É óbvio que hoje eu tenho uma renda que dá pra viver a minha vida perfeitamente bem, sem reclamar. Mas quando eu era criança, a gente era super pobre, tá? E o que que muda, assim? O que que eu acho que faz a mulher se afastar? A falta do interesse do homem em crescer. Eu sou muito gananciosa, então eu quero ter uma vida com uma renda muito maior do que a que eu tenho hoje. Quando eu me casar, quando eu ter filhos, isso não quer dizer que eu tenha que casar com um cara rico. Mas isso quer dizer que se eu for casar, que eu case com um cara que tenha os mesmos planos que o meu. Que é o quê? Estudar pra crescer, pra poder ter um bom emprego, pra poder ter um bom salário. Começou lá de novo. Pra poder construir uma boa família, sabe? Tipo, não dá pra você ficar com um cara que não pensa em nada e aí você almeja várias coisas e depois vai ter que sustentar o cara. Porra, é babaquice. Então eu acho que a renda não influencia, mas o objetivo de vida influencia muito. BRM40 perguntou assim. No passado, você se imaginava em ser quem você é hoje? E como você se imagina no futuro? Eu sempre me imaginei nesse mundo de mídia, assim. Desde criança, sempre foi meu sonho. Eu sempre quis fazer teatro pra poder ser atriz, pra poder aparecer na televisão. Então hoje o YouTube é uma ferramenta que não é TV, mas que funciona mais que TV. As pessoas acessam muito mais o YouTube do que a televisão, concordam? E eu me imaginava sempre fazendo alguma coisa desse tipo, mas eu não sabia que eu ia conseguir com as minhas próprias pernas. Tipo, ai, eu vou conseguir ter X seguidores com meu próprio esforço, com meu próprio trabalho. Não, isso nunca eu imaginei. E como eu me imagino no futuro, eu me imagino vivendo de blog e canal, tá? 100% do meu tempo. Um futuro bem instante e que seja certo, assim, sabe? Que, pô, eu não tenha dúvida de quanto eu vou ganhar com o YouTube no outro mês. Que seja uma renda fixa. E aí isso só vai acontecer no momento que eu já tiver uma grana guardada, uma grana investida, pra que caso dê errado, as coisas mudem, eu tenha segurança, sabe? Thierry Souza perguntou... Você está namorando ou gostando de alguém? Manda um salve pra mim, sua linda. Um salve, Thierry. Bom, quem me acompanha no Snapchat sabe que alguém anda aparecendo por aí. Mas, é... O que eu posso dizer é que sim, eu tô gostando de alguém. Erivelton Souza. Quantos filhos você sonha ter? Gente, essa pergunta é muito frequente. Essa pergunta e... Se eu sou solteira e se eu vou me casar. Essas perguntas são, assim, pá! As mais e mais. Eu já disse que eu não estou solteira. Se eu vou me casar e ter filhos, é uma história diferente. O que que acontece? Eu nunca, 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 nunca sonhei em casar. Isso vocês podem perguntar à minha mãe, à minha irmã. Desde criança eu sempre fui muito focada em carreira. Tipo, ah, não, eu quero ser rica. Eu quero fazer isso. Eu quero ter uma casa tal. E viver minha vida. E fazer teatro. E realizar todos os meus sonhos. Eu nunca sonhei em casar. Tipo, ah, fazer uma festa. Entrar de branco, bonitinha lá. Pagando de virgem. Nunca sonhei, tá? Nunca foi meu sonho de consumo. E hoje continua não sendo meu sonho. Tipo, casar e entrar na igreja. Mas, eu sinto vontade, assim, de futuramente morar junto. Na verdade, essa vontade surgiu agora, assim. Não sei, tipo, se foi a idade ou se é a pessoa que está do meu lado. Mas, eu sinto vontade de futuramente morar junto, assim. Começar uma história com alguém. E começar junto, assim, sabe? Ah, vamos morar junto e tal. Mas, casar de igreja, eu não tenho vontade. E quantos filhos você sonha em ter? Zero. Eu não tenho vontade de ter filhos. Mas, eu entendo que o filho é essencial para caso o seu casamento dê errado. E você fique velha e sozinha. Ou caso você fique velha, sozinha, viúva e doente. Você precisa ter filho, cara. Então, eu teria filho porque eu acho eficiente no futuro. E quantos, meu marido que vai decidir. Ou, meu... É, eu acho que posso chamar de marido o cara que morar junto comigo. Mas, enfim. Não quer dizer também que eu nunca vá casar na igreja. Se meu marido fizer a questão, eu caso. Mas, se não, também não tem problema. E filhos vai ser meu marido que vai escolher. Porque, por mim, se for pra ter, eu prefiro adotar. E eu não queria engravidar. Eu não me imagino, assim, tipo... Não. Não me imagino. O Flávio Rodrigues perguntou... Eu nunca pensei em ser radialista. Mas eu acho que eu tenho jeito, tá? Botar pra narrar um negócio aqui, ó. Eu narro fácil. Eu acho que eu tenho jeito de radialista. Minha voz talvez seja adequada. Mas eu nunca pensei. Nunca quis, não. Danilo Lima Bernardo perguntou assim... Você é louca? Vamos lá. Eu acho que não, cara. Eu acho que de todos os loucos, eu sou a mais normal, assim, sabe? Se eu for comparar com a minha família, então, eu sou a mais normal. Então, eu acho que a resposta depende de quem você tá me comparando. Então, é isso. Se você tem alguma perguntinha pra deixar aqui embaixo sobre minha pessoa, deixa aqui que no próximo vídeo eu vou citar você. Mas é isso. Um beijo na bunda e... Fazer assim, ó. Pra não tirar o batão. Um beijo e... Valeu. É nóis. Uau!